Bem pessoal, estamos aqui mais uma vez e hoje levar a Tati para visitar a Natália, né? A Natália que tem a clínica de estética, que é a Equilibre-se e vamos fazer um procedimento aí, procedimento qual que é o nome? É o protocolo na verdade, né? Ela vai fazer uma avaliação e provavelmente vai fazer o Power Detox Power Detox, exatamente, ela vai explicar melhor Eu acho que esse eu vou ficar só deitada, hein gente? Então, assim eu espero, porque eu não sei como esse protocolo e se tiver que doer, você vai clamar por Jesus quando estiver deitada, tá? Já estou clamando a partir de agora E é isso aí, a Natália está lá esperando a gente e ela vai fazer uma avaliação e depois aplicar esse protocolo Detalhe que esse protocolo, pelo que eu sei, você já vê resultado no primeiro dia Então, vamos ver isso aí Aliás, segue lá no Instagram, arroba queroeternar que eu coloquei uma evolução hoje da Tati, tá? Deu uma secadinha nos braços Olha aqueles braços que você tinha lá do Incrível Hulk e já está afinando, ó Olha o Mook, é o que não dá pra ver, mas afinou, gente Tá dolorido do treino, Tati? Tá? Então tá bom Então vamos fazer uma massaginzinha na Natália Natália, só pra vida dela, tá? Então vamos que vamos Por favor, Natália, hoje sem dor Sem dor? Sim, não, hein? Vamos embora? Tchau, tchau, gente Bem, chegamos aqui na Clínica Equilíbrio-se, né? Todo mundo já conhece a Nat, se não conhece a Nat, tá aqui o Instagram dela, tá aqui na descrição também E ela sofre lá com a gente, tudo certo? Mas o objetivo hoje aqui é porque eu trouxe a Tati Tá aqui a Tati, onde hoje ela vai fazer um procedimento Na verdade, antes a gente vai fazer uma avaliação, né? O que a gente vai fazer, na verdade? Agora nós iremos coletar os dados da Tati Tirar as medidas, ela vai subir na balança Nós iremos fazer o adipômetro, né? Coletar todos os dados já pra gente iniciar com o protocolo É, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para as pessoas É que assim, a Tati, ela até em momento algum ela subiu na balança Eu também não quero saber quantos quilos ela estava pesando E quantos quilos ela vai terminar todo esse projeto, todo esse processo Por quê? Porque nós temos que ver a evolução assim, ó No olhômetro, tá? Em nada de dados, de balança Peso não é importante para que a gente tenha aí Uma qualidade aí na... Fisicamente, vamos dizer, esteticamente Então o importante são medidas Vamos reduzir medidas E você vê que você está bem, né Tati? Você está feliz, Tati? Não muito, porque eu vou subir na balança, né? Muito bem, eu não sou Mas foi como eu falei A balança é o de menos E ela, a Nath, ela vai fazer toda a anamnese A balança é o de menos Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti